E aí galera, mais uma trip aqui começando Vim aqui pra Botsuana, na África Esse aqui é um dos braços aí do Delta do Okavango Tô num camping aqui Cheguei na África do Sul ontem Aí dormi lá pra pegar o voo hoje aqui pra Botsuana Aí cheguei aqui, já agendei um passeio Aí a mulher me pegou lá no aeroporto Me trouxe aqui nesse camping É 19 dólares esse camping O bom é que tem duas camas aqui Não vai dar pra ver muito, tá meio escuro, mas Tem duas camas ali Tem ventilador, tem tomada dentro Ah, tem uma lâmpada ali, acabei de ver Deixa eu ver como acende Aí tem essa lâmpada aqui, bem organizada até Tem umas tomadas ali que dá pra carregar e tudo Esse camping aqui é o O Okavango Delta Camping Aí eu dei sorte que só tinha essa barraca livre aqui A guia ela tava vendo lá porque eu só tinha agendado os campings durante o passeio que eu vou fazer Mas não tinha agendado o de hoje Aí ela ligou em alguns aqui e conseguiu achar isso Tinha um outro que a gente foi primeiro Era 9 dólares Só que tinha que levar tudo A barraca, a cama Cama não, né Tipo, colchão, lençol e tal É bem organizadinho aqui Todas as barracas já estão montadas E os campos, a maioria, ficam em volta do rio ali Aquele rio ali já falaram que tem crocodilo Tem até uma placa lá pra ficar alerta Deixa eu fechar a barraca ali Depois eu vou filmar o outro lado lá que tem a parte do bar e tal E explicar um pouco do passeio que eu vou fazer Bom, aí eu cheguei aqui no... Tô descendo aqui a parte das barracas E tem uma geladeirinha ali Tem uma mini cozinha ali Mas tem que trazer tudo porque não tem nada aqui Então cheguei aqui Aí amanhã eu vou fazer as pinturas rupestres Que fica no Tisodilo Rios Três horas daqui de carro Aí o guia vai me pegar aqui amanhã Às oito da manhã E a gente vai pra lá Vou ficar dois dias lá nas pinturas rupestres Depois... Vou ficar dois dias na reserva Moremi Que é uma reserva que fica no meio desse... Do delta do Ocavango Que é esse rio aqui E... Depois vou ficar dois dias em Kazani Que é onde tem o Chobi Parque Chobi Um dos parques famosos aqui da região Aqui o pessoal fica fazendo passeio pelo rio mesmo Tem essas barcas aí E aqui a placa de crocodilo Pra tomar cuidado Eu já vi alguns passeios aqui Uma galera passando de barco Mas eu não sei qual é o passeio direito aqui Eu não vou fazer esse não Só vou fazer direto o passeio de carro mesmo Depois se der tempo quando eu voltar Eu talvez faça aqui E aí tem um dia que parece que a... A guia falou que vai ver se dá pra fazer uma corrida de gnos parece Mas ela vai ver se está disponível ainda e tal Então vai ser um total de sete dias Depois eu volto lá pra África do Sul E faço o parque Kruger É isso A parte aqui Ali é o bar e tal A alta estação aqui Está começando agora Então está meio lotado Esse aqui era a última barraca A barraca que eu peguei Era a última que tinha Olha o pessoal passeando ali Olha Pararam por ali mesmo Uma curiosidade aqui Eu estava falando com um cara da Suazilândia Que eu estava no hostel lá ontem Ele é guia Ele nasceu na Suazilândia Fala Suázi Que é a língua da Suazilândia E falou que Ele estava comentando que ele perdeu o casamento do tio dele E que geralmente aqui O pessoal dá vaca pra... Por exemplo, se o cara vai casar com a esposa Ele dá 17 vacas pra esposa Pra família da esposa Pra cuidar Porque o cara vai roubar a filha Então o cara dá vacas pra esposa Pra família da esposa E a família da esposa Dá itens de casa Pra família do cara Sofá, geladeira Dependendo de quanta família tem Até dá carro e tal Mas isso não é tão comum Então essa é a troca que eles fazem aqui Quando vão casar e tal E outra coisa também É que a língua da Suazilândia Eles falam com clique Que é o que ele estava explicando E quando eles vão falar alguma coisa Por exemplo, eu pedi pra ele falar Alguma frase que tivesse clique Tem um sapo na casa Aí ele fala Falou um bagulho assim e deu uns cliques Sei lá, velho E a origem da língua é Zulu Que é falada no Durban E tal Falou que Zulu tem mais clique Do que a língua dele Que é Suazilândia Vou ficar aqui agora Não tem nada Não tem muito o que fazer aqui É mais esperar mesmo Até amanhã Quando o guia vem me buscar Hoje eu vou ficar mais relax aqui Esperando o dia acabar E vou ficar olhando aqui o Rio Pra ver se tem algum crocodilo Antes de aparecer A gente parou aqui Começou a viagem agora pra Tizodilo Rios Deu uma parada aqui no Supermercado pra comprar Umas comidas aqui pra comer Aqui é a cidade de Gumaré Ali do outro lado E daqui fica mais uns Uns 80 quilômetros Até o Tizodilo Rios Agora a gente vai seguir lá Pro Tizodilo Rios A viagem até aqui demora Umas duas horas Três horas A gente saiu de lá umas nove Agora acho que é Uma hora Então acho que faz umas três horas Nove, dez, onze, doze Quatro horas É Bem simples aqui É uma cidade bem pequena Chegamos aqui agora Na entrada do Campsite No Tizodilo Os caras estão Agendando ali o camp E ali atrás já tem a montanha Não dá pra ver muito bem daqui Mas quando vem dirigindo pela estrada ali Dá pra ver bastante A gente saiu de lá umas nove da manhã Nove e meia mais ou menos Agora é três e meia A estrada é até boa Dá pra dirigir tranquilo Mas tem uns buracos meio inesperados Aí tem que tomar cuidado Mas no geral assim é até tranquilo Quase não tem trânsito É bem tranquilo Não tem ninguém pra esse lado aqui A gente viu, sei lá Uns Quinze carros Uns dois ônibus só Então não é muito povoado Aqui tem bastante vilarejo Ali tem outra entrada Eu não sei o que é aquela outra ali Mas a gente vai ficar nessa aqui Ali atrás tem um vilarejo Com as casas de palha e tal Aqui tem os horários Que abre de segunda a domingo Das oito às cinco E os preços estão aqui Tem preço pra não residente ali Cinquenta pula, perdei A entrada é cinquenta pula E o camping é cento e trinta Acho que dez pula é um dólar Então não dá nem Acho que dá bem barato ali Pelo que eu entendi E tem as trilhas aqui também O valor das trilhas E aí a gente tá esperando aqui pra Eles estão vendendo umas Mandando umas coisas aqui Uns artesanias Ali tem uma máquina Parece que é de cuidar da terra e tal Pra plantar E aqui já é tudo cercado Só dá pra passar Acho que se fechar o camping Agora a gente já montou tudo ali Tá fazendo comida aqui agora O Kielo tá cozinhando ali Barraca tá aqui Já montada, tá tudo dentro já Só tem a gente aqui no camping agora A mulher que tava lá na entrada Que tá organizando aqui Ela veio aqui agora pra Acho que ela fez a limpeza lá do banheiro e tal E já tá acabando o dia aqui Amanhã às oito da manhã a gente começa a primeira trilha Que é a Rino Trail Demora umas quatro horas E a gente vai ser guiado pelo avô da mulher ali Não sei se pode filmar ali Eu perguntei e não responderam Seguiado pelo avô dela Que já é antigo Ele nasceu lá nas montanhas Eles viviam lá antes Esse povo daqui é o povo Sam Eles viviam lá no meio Lá no... Embaixo da montanha Só que em 1993 Eles tiveram que mudar por causa do governo Eles moram ali atrás agora Atrás do camping E aí eles cuidam do camping aqui agora E aí amanhã eu faço outro vídeo da trilha e tal A gente colocou as coisas tudo aqui no chão A gente tá fazendo um frango aqui Batata Tava esquentando ali Só que estourou o vidro na panela Que era a tampa de vidro E a gente teve que refazer tudo de novo O frango lá Mas já tá quase pronto já Acho que é isso Tchau 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 Tchau